A CIDADE NO BRASIL 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 Encontrarem da melodia, da última canção do dia, nas matas de um padeu O São Francisco gigante lhe atalha mais aviante, só ele quer seu tabu No mistério da grandeza, da força, da correnteza, da cheia, do padeu Nesse canteiro de flores que a natureza constrói Se gênero são cantadores, o vaque é o seu herói Sua memória completa é com certeza, a louco é, o exador do pítio da luz Um livro com a história, vida e a trajetória, do povo do padeu Sua memória completa é com certeza, a louco é, o exador do pítio da luz Um livro com a história, vida e a trajetória, do povo do padeu Aplausos 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 Onde tem uma represa eu sei que tem gipirana E onde tem uma chupanga aqui nessa rebondeza Tem a mulher camponesa com um ampulha na mão Jogando mil no chão, pra jardim no terreiro Onde tem gato e vaqueiro, corrida de morrão Tem a rei da vaqueira, de vaga é por chão Há onde existe museu, sem relíquias todas aqui E onde tem uma avenida, sem filhos, sem sangue Onde tem empreiteiro, não precisa de oração E há onde não tem prisão, não precisa carcereiro Não tem gato e vaqueiro, corrida de morrão Tem a rei da vaqueira, de vaga é por chão Onde tem um menino, tem um padre que celebre Onde tiveram os calebres, no meu rito amado é lindo Eu sei que tem um menino, tem um padre na mão Matando o camaleão, metas falhas no coqueiro E onde tem gato e vaqueiro, corrida de morrão Tem a rei da vaqueira, de vaga é por chão Há onde tem uma chupanga, tem a sobra e a cinhada E onde tem uma chupanga, tem uma chupanga, sem renda E da hora, há onde um vaqueiro fora Sem careça e sem chupanga, com uma tela e um jibana É um camiso de ferê E nós tem gato e vaqueiro, corrida de morrão Tem a rei da vaqueira, de vaga é por chão Onde tiver um forró, pode ouvir que tem palhão, sucinado com dragão Onde jato, o pandeiro, o que tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde existe uma peleja, também tem uma disputa, onde se canta e se escuta, tem cigarro, tem cerveja Onde tem uma igreja, tem paz e sensação, e onde existe um balcão, tem também um militeiro E onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde existe um otário, existe um desastrego e onde tem um emprego, também existe um salário Onde tem gato e onde tem uma plantação, é fácil achar um roqueiro E onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem gato e vaqueiro, corrida de corão, bem além da vaqueira, o que vale por o chão Onde tem paio e vaqueira, o que vale por o chão Onde tem paio e vaqueiro, o que vale por o chão Ficurão, vem a lenda, vai quejar, o rival é bolichão Onde tem uma palhoça, tem o porro que comove Mas no ano que não chove, tem tudo na terra nossa Como já tem uma roça, lá no fim um casimão O carrozinho, o galão, o poço, o teto, o titeiro E um incêndio, a de barriga, corrida de lorão Tem a lei da barriga, o rival é bolichão Onde tem uma greve, o povo não pega leve Onde tem uma greve, não precisa outro problema Onde tem uma greve, não precisa de ladrão Onde tem um casimão, não precisa de um barriga Onde tem uma greve, a de barriga, corrida de morão Tem a lei da barriga, o rival é bolichão Pelo inverno seguro, o pobre é chaparito E quando tem muita burriga, tem catálogo no futuro Porque o que tem um muro, tem terra, calão no chão Onde tem uma greve, a de barriga, corrida de morão Tem a lei da barriga, o rival é bolichão Onde tem uma greve, a de barriga, a de barriga vai existir, onde houver quem vai pedir E também vai ter que procurar Aonde existe um juiz Tem direito e tem razão Tem dança de opinião Mas me brilha de ciência E não vai ser caro e vaqueiro Cruízo de goleão Tem a letra marquejar Que o que vale é boi e chão Que virá-se os arquivos Leitamos esses ritos Que nos vejam sempre amigos Caminhos, repos e postos Reservam poetas mortos Vestos e corpoetas de rio Guardar bem muito e dá-te Pois tem um é, foi de verdade A voz de Antônio Pereira No cuesta é da saudade Que deixou baixinho e serra Levou as canções da terra E foi cantar nessa Vital evito no bondade Que me desce muirinho Poeta se tá caim Que encheu nossos ladrinhos Partiu tal céu nos finais Seus erros estão cadados Pro coração nos desce Música O texto da poesia se recorda sem razão Música O texto da poesia se recorda sem razão Música Esperando recompensa por mim os seus cidadãos Arrastado como coelha na tempestade Música O texto da poesia se recorda sem razão Música O texto da poesia se recorda sem razão Música 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 E todos quando for a eternidade, quem quiser canque por mim um poema de salário. Não sei se a eternidade vai me abrir um portão, Muitos dizem que estão salvos, eu estou pensando que não, Para o céu todos querem ir, mas Deus escolhe o que o outro. O pior é o portão, que eu não sei a estrutura, Para uns é parte estreita, para outros tem margadura, Vai depender das ações, da vida, da criatura. Mas antes da tempura, uma vez eu lhe canto, E antes de chegar no choro, eu abro a garganta e canto, Se o meu final dera certo, eu vou sonhar, vou sonhar. Eu tenho sonhado tanto, pergunto o tempo passado, Tem muita gente que vive de um sonho imaginado, Como é viver como eu vivo, de um sonho real, Tento sonhar meu passado, tento viver meu presente, Peço juntar os meus sonhos nos velhos dessa corrente, Se todos virão a turno, eu não serei diferente. Eu sonho de alamente, da vida em seus atropelos, Tem sonhos que muitas noites arrepiam meus cabelos, Que a história dos meus sonhos, estão nos meus cabelos. Eu pujo que os atropelos, eu busco o mundo perfeito, Realizar os meus sonhos, acabar o preconceito, Ou preencher o vazio que o tempo fez, O meu bem. Pra mim está o Deus, é perfeito, com a sua imagem rara. Eu não penso dissesão, por senão Deus não me amare, Se eu for de cumpra a Ele, com certeza eu quero amar. Eu me estudo com a festa rara, eu olho a rádio na hora, Eu faço do mundo um livro, de poucos jantos é fora, Quem aprende com a vida, vive o padre antes da hora. Eu canto a barra da hora, na hora que o dia vem, Os pinacos da montanha, a brisa que vem do alente, Por que me fez essas coisas, eu sei, fui e eu também. Eu sempre estou com a lei, que será meu paradeiro, Olha o que chega por último, aperto a mão no primeiro, E também sei que o descontrole só me leva ao início. Eu estudo o tempo inteiro, a vida que Deus já foi, Conheço partes que têm, o mundo que Deus compõe, Mas o mundo do Espírito eu vou conhecer depois. Vejo a vida depois, onde o corpo se transpõe, Mesmo a gravar irritada, mas tanto só que se põe, Tendo a obedecer as regras do jogo da vida. A matéria se dispõe e a sofrer do seu marido, O corpo que nasceu nu, agora já está vestido, Isso é permissão de Deus, e eu não fui agradecido. Muitas vezes iludido, muitas vezes talibado, Momentos que eu estou certo e às vezes equivocado, Mas nunca tive vergonha de confessar meu perdão. Eu já estou acostumado a sofrer quando você é vela, Um abraço e um descanso do amor que me atropela, Saudade é uma doença, mas ninguém vive sem ela. Eu tento cumprir tabela para não ser exigido, A minha glória agradeço, seu fracasso, seu latimismo, Se o preconceito é um prêmio, seu vergonha é vazio. Vejo eu cantando bonito e fazendo um poema assim, Por mais que queira ser bom, eu não faço de um prato ruim, Que nunca paguei as dores, e mamãe sofreu comigo. Nos pratos e o vento, meu colega, vai também. Só que existe um mistério, um lugar é tão além, Que só conhece três nomes, nós dois Deus e Marinhã. Entre os um braço, a lei, minha mente, se me sobra, Eu negocio com Deus, que não gosta de manobra, Eu sempre peço faltando, mas eu chamo a gente sobe. A gente se resolveu lá, vai ver que desce estranho Tem gente pra todos, tipo gato, pra todo rebanho E uma fãs inesgotável, que falta ele paga o tamanho Procura no seu canho Procura no seu canho